Bom dia, meu Brasil! Buenas, meu Rio Grande do Sul! Até que, enfim, a produção trouxe este grande nome da nossa música regionalista. Está conosco hoje João Luiz Correia e o grupo Camperismo. Prepara teu mate, daqui a pouquinho eu volto para nós bailar a vontade. E estamos de volta com o programa de Campo e Alma. É, acreditem vocês, quem está conosco hoje, João Luiz Correia e o grupo Camperismo. Seja bem-vindo ao programa de Campo e Alma, meu amigo João. Muito obrigado, nós que agradecemos. Ficamos muito gratos pelo convite de estar cantando e mandando um abraço especial a todos aqueles que gostam aí do nosso trabalho. E tu sabe, João, que durante a semana nós fomos anunciando que você estaria no programa e o pessoal já quer saber, sabe o quê? Quer saber de marca de João Luiz Correia e Grupo Camperismo. Podemos sair botando? Com o Carcavaneiro do cantador, deveria? Sim, bora! Eu ouvi pelo rádio o anúncio de um baile na estrada do povo E se lê de novo o meu pingo franjudo que eu tinha soldado Esqueci o compromisso, firmei a espora no trote chasqueiro Que o pingo estradeiro conhece o caminho onde mora o pecado Eu atei o meu mouro na porta da sala, bem junto à ramada E da decolatada, desincha bem proxos, pelego virado Já ouvi de longe o maneco na gai, um violão e um pandeiro E pra entrar no entreneiro eu disse ao cordeiro que vinha apressado Foi então que o maneco abriu bem a gai, deu o abaninho pala Ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado Eu me fui lá pro palco ajeitando a melene, o chapéu com poeira E na mesma maneira eu abri bem o peito nos versos primados Foi então que o maneco abriu bem a gai, deu o abaninho pala Ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado Eu me fui lá pro palco ajeitando a melene, o chapéu com poeira E na mesma maneira eu abri bem o peito nos versos primados E a marca era mais ou menos a seguridade Fui cantando o gildo, o Walter Moraes, o Mário e os monarcas E floreando outras marcas que a gaita pedia um pandeiro surrado Ajeitei minha estampa de índio canteiro Bate pala no braço e estende um vistaço cuidando a morena na mesa do lado Não é fácil, paisano, seis horas de baile na planta campanha Pra um peão de campanha que lida com o outro é banho negado Pra ajudar no salário, nos fins de semana, cê pega de artista E a segunda travista é reza que os cavalos de lombo enxado Manda o fim do fandango, amontei no meu moro ali na ramada Ei, derréia na estrada e o dia clareando com o sol desbotado Esse pingo que eu falo conhece na volta uns aparelhos bem lindos E eu fui quase dormindo lembrando a morena do baile passado Manda o fim do fandango, amontei no meu moro ali na ramada Ei, derréia na estrada e o dia clareando com o sol desbotado Esse pingo que eu falo conhece na volta uns atalhos bem lindos E eu fui quase dormindo lembrando a morena do baile passado Não é fácil, paisano, que na volta os olhos vêm bem miudinho, né companhia? E o coração do baile O coração do tamanho do Rio Grande, neste deporte, sim companhia É, meu Rio Grande e Velho de Guerra Que presente o programa de Campo e Alma neste domingo Que tu tá aí, eu tô do lado de Caico Esse tocador e cantador de marca maior do nosso estado Do Rio Grande do Sul Mais uma vez digo pra ti, João Luiz Correia, seja bem-vindo ao programa de Campo e Alma E quando eu falo que a gente luta pra trazer esses grupos renomados É porque a agenda dessa gurizada não para Parabéns pela agenda que vocês têm Porque compromisso com contratante é compromisso Eu sempre digo e sempre ouvi falar, o João Luiz Correia Quando o contratante dá bom dia pra ele na parte da tarde Já tá lá o contrato prontinho Já pra deixar, marca dito, né? Pra não falhar a data, é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, né? Então a gente procura, né? E fazer a nossa parte, né? Porque o pessoal quando liga A gente tem que ter um respeito bastante grande, né? Com certeza Porque as pessoas nos procuram Então imediatamente a gente tem que fornecer Já a nossa parte, o material Enfim, pra divulgação Porque sabe que hoje os eventos têm que ser bem produzidos E a gente tem um carinho bastante grande aí Pelas pessoas que gostam do nosso trabalho Nos três estados aí, principalmente do sul Aqui, mas também em São Paulo a gente toca Mato Grosso, onde tem a gauchada Então a gente, Brasília Agora vamos em mês de maio Não, final de agosto Estaremos em Brasília Em Brasília É, lá no Distrito Federal Fazendo um baile E a gauchada gosta do baile lá É E é um baile 100% piochado praticamente Que coisa linda, né? Às vezes a gente enxerga mais o pessoal piochado Fora do estado do Rio Grande do Sul Não por nada São modelos e formas diferentes de entender lá O saudosismo é maior É A saudade, né? A saudade Você se olha assim Hoje eu vou botar uma piocha velha Como diz o ditado antigo aquele, né? Que o cara tem um arvoredo em casa E não come a fruta Vai viajar Dá vontade de comer Então aqui nós cultuamos a cultura diariamente E aqui então as pessoas estão no meio Praticamente às vezes tem pessoas que vêm de fora Ah, mas eu fui em Porto Alegre Não vi ninguém piochado lá em Porto Alegre Na verdade é a capital do Rio Grande Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, né? A capital do gauchismo Daí é a fronteira velha, o interior Com certeza Isso fica definido nas palavras do João Luiz Correia E é uma grande verdade A gente está tão acostumado em estar dessa forma Porque a indumentária é a piocha gaúcha Que a gente geralmente se reúne e acaba Fim de semana tu geralmente vê a gauchada Bom, esse fim de semana eu preciso botar uma calça jeans Nem um paletó, nem nada Eu vou meter uma bombacha Seja ela uruguaia, seja ela aquela do MTG Essa bombacha mais larga Dois pano, como se diz Então é a forma que a gente trata a nossa cultura E sabemos que fora daqui Fora daqui É muito bem tratada Por isso que tu fala Tu chega em Brasília O que o pessoal quer? Dançar um baile do João Luiz Correia Com o grupo Camperismo E estar bem piochado, né? Verdade Aqui a gente usa Sabe que as pessoas usam Por exemplo, um fim de semana Vai fazer um churrasco As pessoas É sagrado Piochar, né? Ah, é coisa linda Bota uma pargata De vez em quando uma boina Um chapéu Uma bombacha mais estreita Assim ou não Independente de qualquer forma Você está Você que Aqui do Rio Grande do Sul Ou seja De qualquer canto do Brasil Você está realmente Cultuando A nossa cultura De uma forma Mostrando O que foi nos deixado Delegado, né João? E até Porque a piocha Não vai ter que fazer Mais gaúcho Ou menos gaúcho Então sem piocha Ou com piocha O importante é você Gostar de fazer parte Do gauchismo Consumir o gauchismo Consumir o gauchismo João, velho Tu sabe que o pessoal Volta e meia reclama Mas como o teu programa Fábio Oliveira É um programa curto Mas não é que o programa Fica tão bom Que passa ligeiro E eu sei que tem uns parceiros Que mandam Sabe que agora As redes sociais estão mandando Estão mandando Tu sabe disso Porque o João Ele trabalha bastante Isso É uma coisa muito boa E eu quero dizer para ti O pessoal está de banco Arredado lá Para ouvir uma marca Mais uma marca Do grupo Camperismo E dançar também, né? É coisa boa, né? Vamos meter uma Do CD mais recente Relíquias do Sul Então, Coplas de Vinamundo Sim, bora Vamos lá Pra quem não sabe Com o mandejo Me apresenta Arrocinando no mundo Destino e mala nos tempo Este meu jeito Trago a querência marcada Cadê-lhe o devacerada Marca velha que eu sustento Conheço bem Eu sou por onde vem E a cara do calaveira Quando não há o empenho Sempre foi gosto Para as carreiras de domingo Ensinando-me a meu brigo Com o semblante de monarca E esse o buchincho Descambar para algum rancho Nem que seja de carancho Me trevendo a cruzar E esse o buchincho Descambar para algum rancho Nem que seja de carancho Me trevendo a cruzar É bem desse jeito Meu grandeiro Quando me apeio Num bolicho de campanha Para a lota do cundecanha E me venjei na punteria Se igualarim Para a cabeceira da tarde E a alma velha selava Vendo a sorte que me espia Ninguém me ganha No gringo Ninguém me aperta Que na hora da lambança Abro picada na certa E assim por diante, chapeu torto e satisfeito Pouco sei do meu direito e que me importa o delegado Surrando a vida e a cara destes ventenas Não dou as santas arenas pra bagual de longo arcado Surrando a vida e a cara destes ventenas Não dou as santas arenas pra bagual de longo arcado Nada do resgado, companheiro, é assim que eu me refiro Faz uma bolchada na cordeira assim pra ficar bonito Aí sim, vamos Te garanto que tu tá dançando, né? Te não derrubou a cuia por eu quase derrubei a minha aqui Agora tava chacoalhando os ombros e acompanhando esse maço Que coisa linda, tchê Você tá no nosso mais recente CD aí Pois eu, agora o João Luiz aqui me regalou com o Relíquias do Sul Cantam Gaspar Machado Fala um pouco, são grandes parcerias aqui, né? Tchê César Oliveira, Rogério Melo aqui, Walter Moraes, Luciano Maia, Joca Martins, Leonel Gomes Machado Leal Machado Leal Grandes parcerias, me conta um pouco desse seu trabalho Esse é um trabalho que a gente fez especial com as canções todas do saudoso Gaspar Machado, né? São Gabriel E grandes clássicos, se tu for olhar aí Muitas músicas aí como o Chasque para Dom Munhoz, aos domingos Sim, comendo a Vanellar, falou que tinha O Chasque para Dom Munhoz E esses... Santo Chão Santo Chão Gilberto Monteiro tocou o Chasque para Dom Munhoz Ele fez a primeira gaita, na primeira gravação E diz ele que quando o Gaspar fez a marca Daí eles iam fazer esse... fizeram essa música para um festival lá Acho que, se não me engano, foi em Carazin Na época Então, aí esses que estão cantando junto A maioria tem músicas... melodias, na verdade, né? Com ele Como o Joca cantou a música dele Que é o De Como Cantar Um Flat E daí o Luciano Maia tem a música Encomenda Que é dele, a melodia O Walter tem Aos Domingos O Leonel Gomes tem de Santa Clara ao Além E o César Rogério é do Santo Chão Santo Chão Mas que baita trabalho, né, Tietchan? Muito bonito As canções dele... ele tem muita música, né? Então, eu me encantei Porque eu não conhecia ele Então, as músicas... quando eu via as letras deles É uma colocação de poeta mesmo Uma coisa que não tem uma palavra fora E nem um juntamento de palavras Um juntamento de palavras E tu, como cantador e apreciador da música, da cultura gaúcha Eu gosto de cantar a música, a letra, quando ela diz alguma coisa É bom de cantar, né? Tu te agarra naquilo ali Se inspira no tema e vive aquilo, né? Isso, é Então, isso, meu Brasil Sempre contando O Programa de Campeão Uma traz isso Que é o quê? É uma demonstração aqui de parcerias De grandes nomes, como foram citadas Essa que eu cantei aí O Porca Véia que gravou, né? Que gravou o Porca Véia Essa aí foi o Porca Véia que gravou lá nas antigas Nas antigas Então, na verdade, por que a nossa música continua E ela tem, assim, tanto respeito? Porque são nomes tradicionais da nossa cultura E que hoje aqui, nesse Relíquias do Sul Tu retrata muito bem, né? Te convidando, esses baita parceiros Já diz o nome, né? Relíquias do Sul Porque isso aí é um apanhado E a gente fez um apanhado dessas músicas Que elas já estavam quase muitas esquecidas Com muitos anos gravadas Umas são só de festival Então, a gente fez uma roupagem nova E traz para a juventude de hoje O grande galo que tem esse projeto É de um grande amigo Do saudoso Gastonar Machado Que é Clóvis Brun Que mora em Brasília Clóvis Brun E lá que nós vamos tocar para ele Ele sempre faz um baile lá Por ano Está no décimo terceiro evento já Que ele faz lá Baile Véia Gaúcho E eles eram muito amigos E moraram juntos E ele, quando o Gaspar faleceu Ele disse que na mente dele Ele não queria deixar as obras dele morrer Então um dia ele me ligou Se eu topava fazer Essas canções gravar um CD E não deixou porque Não precisava escolher grupo melhor E cantador melhor Para estar fazendo essas marcas Te agradeço Vou escutar com muito carinho em casa Que realmente Vindo um trabalho de João Lys Correia E Grupo Camperismo Com todos esses cantadores E instrumentistas aqui do Rio Grande do Sul Realmente tem que ser um trabalho De alta qualidade Obrigado Eu que te agradeço Aqui vou deixar para o povo Já ir olhando lá Daqui a pouco vai fazendo aquisição Se quiser entra no nosso site lá É no Na nossa loja online lá João Lys Correia.com.br E adquire Esse e todos os CDs nossos Os trabalhos São 17 CDs ao total De uma longa e brilhante carreira 20 anos agora 20 anos Completamos em dezembro Dia 5 de dezembro Olha a sorte De carreira solo né Mas de música eu já tenho uns 30 Com os Tropicão e tudo Esse é o João Lys Correia João Lys Sabe o que o pessoal está dizendo? Estão conversando bonito Estão falando bonito Os dois que estão falando São bonito Não sei como é que é essa gurizada Prosa não enche barriga Não enche barriga Podemos atracar mais uma Vamos menos as mulheres Gaúchas e as mulheres brasileiras China trevida China trevida Cada vez que o sol levanta Traz consigo uma ansiedade É uma China onde a saudade É o poncho da minha vida Que China mais atrevida Que sai sem avisar nada E só vem nem madrugada Nesses sonhos de ilusão O meu chocropensamento vai Sem rumo e estrada fora Parece em ti chegar a hora Num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto Sem o achego Da morena Que só vive em meu poema Num disfarce a solidão Que só vive em meu poema Num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo Com seus segredos Eu no vazio dos meus melegos Espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bomba o gosto daquela boca E no rosto o pranto Pra consolar Cada vez que o sol levanta Traz consigo uma ansiedade Ali eu imagino onde a saudade É o poncho da minha vida Rechina mais atrevida Que sai sem avisar nada E só vem nem madrugada Nesses sonhos de ilusão O meu chocropensamento vai Sem rumo e estrada fora Parece em ti chegar a hora Num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto Sem o achego da morena Que só vive em meu poema Num disfarce a solidão Que só vive em meu poema Num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo Com seus segredos Eu no vazio dos meus melegos Espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera longa Na bomba o gosto daquela boca E no rosto branco pra consolar E assim vai passando o tempo Com seus segredos Eu no vazio dos meus melegos Espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera longa Na bomba o gosto daquela boca E no rosto branco pra consolar Pois dentro de cada mate Uma espera longa Na bomba o gosto daquela boca E no rosto branco pra consolar Tia João Luiz Vou te contar uma coisa bem rapidinho O índio pra ir num baile Do João Luiz Correia Com o camperismo É o seguinte Tem que tá meio preparado Não pode tá meio pesado Que nem eu Eu e minha mulher Quase me mata Esse tempo ele tocou um baile Lá no Clube Gaúcho Não lembro se foi no Carreteiro Dançante Faz um baile velho gaúcho Faz um baile velho gaúcho E ela E vamos de novo E vamos de novo Mas Tia Eu já tinha trocado uma vez De camisa no meio do baile Já rapaz E um suador velho botado Mas não tem como Tu não dançar um baile Com o João Luiz Correia Porque na verdade A gente faz a música Eu sempre Acho que a gente já É de família Então eu sempre gostei De tocar a música Pra dançar mesmo A música pra dançar Mas uma música Uma música alegre Uma música alegre Não tem como O salão sempre tá cheio É lindo de ver O cara que é cantador E o grupo que tá tocando Que tu vê que tu empolga Com as marcas que tu coloca O salão não esvazia Né Tia E é uma satisfação Muito grande Porque ali tá o resultado Do teu trabalho Sempre digo O que os gaiteiros fazem Nos dedos Nós gostamos Porque a moçada Desmancha no pé Como é que é O que os gaiteiros Fazem nos dedos A moçada Desmancha no pé Que coisa vagual João Luiz Velho Tem uma música Que identifica Tantas músicas Identifica o grupo Teu grupo e você No nosso Brasil Mas tem uma música Que tu sabe Eu vou te pedir É um pedido meu Que fala muito com o Brasil E um pedido De um pessoal Do Mato Grosso do Sul Vou mandar um abraço Ali pra Chapadão do Sul Bah Lá tem onde é o Chico É O patrão Chico Lá do CTG E como é que é Só Pierre Dá uma dica Que o CTG Lá do Chico O nome do CTG Tu tá lembrado Mato Grosso do Sul Chapadão do Sul Só tem o CTG Lá mesmo Só tem o CTG Chapadão É Eu não tô me recordando agora Vai um abraço pra ti Chico E eu sei que tu gosta Dessa marca Porque nós já conversamos E eu sei que tu gosta Dessa marca Eu vou te pedir Antes que nós finalizemos Esse programa aqui Por quê? Quando o pessoal Diz que é curto É curto que nem Coice de porco Mas Cultivando a tradição Tu vê como a produção Quando ela tá Lincada ao programa Ela já veio direto Ligaram pro homem agora Em três segundos E quando eu falei Descobriram Eu tava dançando Ele parou de dançar agora Eu vi que ele tava Meio sufocado Na verdade ele tá Tentando atacar o vento Aqui nós temos no outono Agora Tá com o pala por aqui Ele com o pala lá E é O ventinho aqui vai Começa a ficar frio É Começa a ficar frio O lenço vai rebolhando por aqui Mas enfim Já estamos com uns 16, 17 graus Com a sensação térmica É por aí Nós vamos começar A puxar os pala Quando chegar Uns oito Seis, oito graus Por aí mais ou menos João Luiz As redes sociais São o que impulsionam hoje Os cantadores Seja em qualquer lugar do Brasil Pode ficar à vontade O programa é teu Os fãs nossos São mais de meio milhão De pessoas aí Que estão nas nossas páginas Nas nossas redes sociais Que são parceiros nossos E são quase 570 mil pessoas Que nos seguem Isso não é meia dúzia É mais de meio milhão Mais de meio milhão E para a nossa região sul Aqui é bastante Então fazer um agradecimento especial Também agradecer Pelo terceiro ano consecutivo Que nos deram E votaram na gente Para a gente ganhar Como melhor grupo de baile Melhor grupo de baile E ganhamos a melhor música Esse ano Com uma parceria Que o Mano Lima Cantou comigo Virou linguista Aquela é buena Por demais Não é Tchê? É mano Primeiro tu escuda a risada Depois tu escuda para entender E assim tu vai indo Não é Tchê? É mais ou menos Desse jeito O programa de campeão Te deu de presente João Luiz Correia E grupo Camperismo E a pedido meu Vamos montar o cavalo então É eu acho que nós vamos né Vamos domar o cavalo Vamos domar Ele vem sabe com o que? Eu vou deixando meu abraço Até domingo que vem Porque nós vamos largar agora De bagual Corcoviado A tropa vinha estendida Bastando no corredor Eu empurrava a culatra Também fazia o fiador Um bagual gordo e delgado A despicor Corcoviador Que se assustava Da estaca e da sombra Do maniador Enquanto existe o cavalo Mais clavo que um temporal Eu vou andar Ginetando No longo Salimato Falar em animal Vamos trazer uma esbarranteadora De bagelma Pra cantar um verso Capricha no começo Lá no apanhão É pra bolita de um taula Que só trabalha de peão E soma a lebre Despara debaixo De um macegão É o fim do sol Deu lhe o coice Escondendo a cara Nas mãos Sai o sacudindo Doce e cravou Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Ferrando ceboia Cerca e cruzou Pro lado de lá Parecia uma torrenta Cruzando em maçã Se enganchava nas esbobras Sobre a volta Do piscos Cortando couro com pelo E tirando lascas de os Naquele inferno danado Bomguei no meu cebolão Regulava quatro e pico Uma tarde de verão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás E berrando ceboia cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã Embarar Abraço pessoal lá Pra um pulo das artes Né Tchê? Moçada Estão sempre Fandanguando com a gente Por lá Dona Darcilene Senti a força do vento Me arrancando dos arreios Aquele bicho Parecia que ia se rasgar no meio Deixei manso e de confiança Montaria de patrão Pois honro o nome Que carrego e orgulho De ser meu Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás E berrando ceboia cerca E cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando no Paraná Ai, 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 ai Saudade Pego na porta E a bota da solenária Bota as vozes A bagaúcha E a bombacha É bastante Olha o chacalho da cordeira Never you know Uy Puteira vez Pateira vez Uy Pateira vez Uy 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 Música